A Sotheby's anunciou nesta sexta-feira que vai leiloar o quadro do misterioso artista Banksy, que foi parcialmente rasgado momentos após ser vendido em um leilão em 2018. A obra de arte passou a se chamar Loves in the Bean, em tradução livre, O Amor Está no Lixo. A peça do britânico vai ser colocada à venda em Londres em 14 de outubro com um preço estimado entre 6 milhões e 8 milhões de dólares. Originalmente intitulado Girl with Balloon, Garota com Balão, o quadro foi vendido por um bilhão e meio de dólares há quase três anos. À época, para a surpresa de todos os presentes, o quadro passou por um triturador escondido na grande moldura de estilo vitoriano que o protegia logo após o leilão. A destruição parcial da peça chocou o mundo da arte, mas o episódio foi orquestrado pelo irreverente Banksy, cuja identidade é conhecida apenas por poucos amigos. O quadro parcialmente destruído representa uma menina que solta um balão vermelho em forma de coração. A peça se tornou uma das obras mais conhecidas de Banksy. Na opinião do presidente de arte contemporânea da Sotheby's, Alex Branksyk, a ação de Banksy não destruiu a obra de arte ou rasgá-la. Na verdade, a criou. No venio do museu este ano ele chamou o parlamento devolvido.